Canal Marcos Matos e você, o canal que ajuda a você. Eu sou Marcos Matos, sempre levando a melhor informação. Para você que compra o kit de câmera e tem dúvida, gravador para 4 câmeras, para 8, 16 até 32. Então aqui, para formar um kit, você precisa desses materiais. Primeiro o DVR, quando você compra o DVR, ele vem sem HD. Você vai comprar o HD para gravar. Então o HD está lá dentro do equipamento, para ter o armazenamento, dessa forma. Segunda parte, o cabo de câmera. O cabo é ligado no gravador e na câmera para ter a comunicação da câmera para o gravador, para gravar. Precisa também de uma fonte para alimentar as câmeras. Precisa dos conectores. Tanto o BNC, que é conector de vídeo, e o P4, que é para alimentar. Você também tem que comprar o cabo de força para ligar a fonte. A fonte que fornece alimentação para as câmeras. E para ter a comunicação da internet, para você saber o aplicativo, sai um cabo de rede do seu roteador e entra no gravador, que é o DVR, para você ter o acesso. Ou seja, você precisa desses materiais. Conector, fonte, cabo e o cabo de força para estar fazendo esse kit e para funcionar corretamente. Agora tem os DVR. Depende, o cliente pode comprar o gravador para 4 câmeras, para 8 câmeras, 16 ou até 32, que já é para projeto, para condomínio ou um grande comércio. Mas para o usuário final, para o cliente, uma casa ou um comércio pequeno, você pode começar com um kit de 4 câmeras, igual eu estou explicando nesse vídeo.